Fala galera, uma Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês um novo servidor, mano, que tá saindo aí pra vocês, que vai estrear sexta-feira e eu vou mostrar pra vocês tudo que tem. Eu vou estar fazendo live dele também, lá na Twitch, então por favor, vá pra lá também, beleza? A partir da sexta-feira, vamos estrear esse servidor, mano, e eu tô muito orgulhoso do Gustavo e do Rexona de ter preparado esse servidor aqui todo, e agora eu entrei junto com eles também. E mano, o servidor promete muita coisa, então já deixa teu like, te inscreve no canal que eu vou mostrar pra vocês tudo que tem no servidor até sexta-feira. Então já faça sua hitlist, tá ligado? Pra você ser um dos primeiros a participar aqui desse servidor bacana que nós temos aqui agora, beleza? Então já deixa teu like, te inscreve no canal e vambora pro vídeo, né, negão? Pois é, rapaziada, nós já estamos aqui na criação de personagem, né, tô vendo um cara de pouca telha aqui, ó, escolhe ser homem ou mulher, eu acho que eu vou ser homem, hein, nossa senhora, tem certeza. Ué, eu vou botar aqui, ó, nome, Michael Jackson Soft, não, pô, aí cê tá de sacanagem, vou botar Michael Soft, Michael Soft, o que que é esse zero aqui, esse um aqui? A idade, idade, idade. A idade, poxa, eu vou sou... Bota, tu tem um ano, um ano, um ano, um ano. Eu sou garoto novo, né, mano, eu tô 22, tá ligado? 22, entendeu? 22 por 30 porinho, tá ligado? 22 por 30 porinho, eu vou parar aqui de mostrar aqui, porque senão vai travar o jogo. Mano, é isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo. Depois eu faço um... Não, peraí que cê ficou papudo, nego, eu não gosto de gente papuda não, entendeu? Isso, peraí. Deu o Brasil certinho? Deu? Deu. Show, rotação. Aqui é pra eu ver ele de lado, de frente, aqui é a cor da pele, eu tô mais ou menos nesse estilo aí mesmo, tô precisando pegar um sol ainda pra falar nisso, mas vamos lá no próximo. Eita, nossa, cor dos olhos, nariz, altura do nariz, e papapá, e papapô, largura do pescoço, não. Isso aqui, mano, se vocês quiserem, cês vão mexer pra caramba, eu não ligo muito pra isso aqui não, depois eu boto pra acontecer. Salvei. Vou entrar na City. Hum, já chego como? Eu já chego no hospital, de óculos escuros, né, olhando pra um lado, olhando pro outro, tá ligado? Sem meira, nem breira, deu um Alzheimer na minha ideia, entendeu? Pega o chevet, pega o chevet aí, vou pra lá. Vou pra lá. Eu pulei no hospital, é, eu cheguei no hospital, porque tinha dado Alzheimer na minha ideia, entendeu? E eu meio que sumi. Aqui, ó, tem ali aparecendo o megahertz, que deve ser o quê? Deve ser rádio, frequência? Aquilo ali é rádio, é a frequência da rádio. Frequência da rádio, ali, minha saúde, quantas horas tem no jogo, eu estou aqui em... Tô aí, ó, tô aí, pesadão. Aqui eu sei apontar, ali, ó, aquele ali que é o dedo duro, caguete, arrombado. Ó, chegou o miserável aqui, qual é, irmão? Como é que tá? Como é que você tá, doido? De boa, nego? Só vão... Tô de boa. Acordei aqui sem carteira, que eu sei que roubou, arrombado. Foi, né? Eu não. Foi você. Oita, o cara chegou e disse... Olha, chevette, opala, o outro já chegou pra me sequestrar. O opala desse para-se no hospital, tá ligado? Você fala assim, meu Deus do céu, eu fui pra vala, irmão. Você tá doido? Ô, Uber, faz favor, leva nós ali. Fazendo favor. Ali é onde você quer? Ali é onde? Eu quero que você... Eu quero levar, eu preciso de uma roupa, né, nego? Eu tô me sentindo... Me sentindo meio. Mas quanto que é a corrida aqui no opaleiro? É de graça, é de graça. Ah, hoje é de graça? Só hoje, né? É só hoje. Eita! Caramba, mano, do nada que ficou com os vídeos, o filme aqui, mano. Ô, louco, agora virou mais carro de bandido que o normal, ó. É carro de bandido, isso daqui. And on there, on there, on there. Aí, mano, depois que você me levar lá pra eu colocar uma roupinha... Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Mas o opala vai continuar vivo? Se continuar, você me fala. Relaxa, que é fibra de aço. É fibra. Ah, fibra de aço. Fibra de aço. Caralho, eu buguei agora nessa, hein? Fibra de aço. Fibra de aço eu buguei. Vamos aqui na lojinha, mano, que eu vou botar uma roupinha. Eita, chegou o mano de golzinho aí. Agora é o C de novo, Luiz? Roubou outro, Luiz? Meu Deus. Zé Paulinho. Ah, Zé Paulinho, Zé Paulinho, Zé Paulinho. Mano, aqui nós estamos zoando aqui, galera, porque eu tô mostrando pra vocês como que tá funcionando tudo. Mas a partir do momento que o servidor estiver um, tá ligado? Irmão, vocês não vão nem saber que é o que existe, não, tá ligado? Pera aí, mano, que eu tô sentindo umas travadinhas aqui, pera aí. Aí, meu Vsync voltou, rapaziada. Vocês me desculpem que eu tinha entrado no GTA e não tinha arrumado meu Vsync. Acho que é por isso que tava rolando algum probleminha. Olha pra você ver a loja como é que tá. Igual eu tô falando pra vocês, a gente... Mano, tem uma rádio aqui tocando, velho. Meu Deus do céu. Aí, beleza. Manos, é igual eu tô falando pra vocês. Agora eu vou falar. Eu tava configurando as paradas aqui e a gente conseguiu configurar tudo. E eu vou falar pra vocês. Essa daqui é a loja. A gente tá trocando uma ideia com vocês aqui, com esse tal, porque nada... Como é que fala? Nós não estamos fazendo RP, mas o servidor vai ser de RP. Tem mais de 80 carros, tá ligado, mano? E assim, mano, vai acontecer muita coisa legal. Então vamos aqui, ó. Na lojinha e tal. Trocar uma ideia. Deixa eu apertar o Ezinho aqui pra ver o que que pega. É do outro lado. É do outro lado. Nossa, mano. A loja ficou style demais. Você tá doido? A Nike tá patrocinando, que eu tô ligado. Olha pra vocês verem, mano. Que da hora, rapaziada. Dá pra colocar máscara e coisa e tal. Dá pra botar um relógio de pulso. Eu acho que eu não tenho dinheiro não, hein? Eu acho que eu tô pobre. Se você é pobre ainda, eu acho que sim. Mas deixa eu colocar aqui a parada aqui. Pra galera ver como é que eu fico. Que eu vou ficar, tipo... Mete uma Juliette, mas. Mete uma Juliette. Mano, eu não sou muito bom de Juliette, não, viu? Sou muito maneiro, não. Mete aqui, ó. Tem uns óculos meusão maneiro aqui, mano. Aí. Espia. Botar uns brincos, pá. Ó, mano. Ficou muito bacana esse menu, véi. Sério, mano. Ficou muito top. Muito top esse menu. Dá pra mostrar todas as fotos, né, mano? Então a gente não fica tendo que ficar bugando e desbugando, tá ligado? Ficou muito bom. Ficou muito bom. Você já consegue resolver tudo muito rapidinho. Sim. Ali embaixo ainda dá pra você trocar a cor e tudo mais, né? Dá pra você trocar a cor. É, dá pra você trocar o estilo. Aham. É, ficou muito... É, se eu quiser trocar a cor, né, véi? Gostei, gostei. Ó, deixa eu botar uma calça aqui. Uma calça mais. Fica sem calça, mano. Não, não vou ficar sem calça não, nego. Aí, ó. Aí, ah. Tô eu, pô. Tô eu aí. Tô godinho. Aí, como é que eu tô? Deixa eu dar uma voltinha. Dá uma voltinha. Ó aí, pra você ver. Eu fiquei meio rasgado aqui, mas tá suave. Tá suave aí. Já fiz a compra, que eu sou rica. Tá ligado? Aí, ó. O U que abaixa... Como é que abaixa mesmo? Eu esqueci, velho. Contro, contra, contra. Eu vou ter que... Não, contra não, pô. Abaixa as mãos. Aí. Aí, ó. Beleza, mano. Ah, tô no estilo. E essa BM minha? Pode dirigir, pode dirigir. Aí, galera. Colocaram até a minha BM aqui. Eu vou tentar dar na lá capiada. E eu vou levar ela direto na oficina pra vocês, tá ligado? Entra aí. É a minha BM mesmo, mano. Que foda. Entra aí, entra aí. Vai entrar mais alguém. Não, eu vou dar rolê sozinho. Não, você pode ir. Eu vou com essa daqui. Ah, então beleza. Pera aí. Show. Já botaram. Já aparece pra você. Aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos pra onde que é? Vai lá. Me leva aí. Me leva aí. A mecânica? É, a minha é a minha oficina. Que eu vou virar mecânico, né? Aqui, ó. Vou virar mecânico. Olha o Tesla aqui, ó. Não, eu quero ver Tesla não. O Tesla eu vou mostrar no próximo vídeo. Ô, Zé Paulinho, larga de ser. Nossa, Paulinho. É, mano. Pra quem não sabe. Nossa, Paulo. É, o Zé Paulinho. O Zé Pagodinho, gente. O Zé Pagodinho. Tá falando pra vocês o carro mais rápido do jogo. Não, não é esse daí. Não é esse daí. Não é esse daí. Não é esse, não. Não, não é esse. Não é perto do mais rápido. Não, esse daí não é o mais perto. Mas, assim, o carro mais rápido do jogo, gente, tá sendo um Tesla. Ó, olha pra você ver. Daqui a pouco nós vamos colocar ali, em vez de Sport Racing, vai estar ali Microsoft Customs, tá ligado? A gente vai trabalhar bem em cima disso aqui. E aqui, mano, que é a mecânica, ó. Você vai vir aqui visitar o Tio Soft, se você quiser vir cá visitar o Tio Soft. Mano, essa mecânica, tá ligado? Vai estar lotada, né? Esse menino vai trabalhar pra vir aqui, tá ligado? Olha só. Aí. E, mano, lembrando que o Whitelist já está funcionando. Eu vou estar mandando o link pra vocês no Discord meia hora depois que sair esse vídeo. Então você compartilha pro seu amigo, tá ligado? Compartilha pro seu amigo. Meia hora depois que sair esse vídeo vai estar lá nos comentários do Whitelist. Só pra você ver... Só pra eu ver se vocês estão assistindo o vídeo inteiro, beleza? Então vamos lá. Onde que eu tenho que colocar o carro aqui, nego? O carro pra tu não é aqui, ó. Você pode ver aqui que aqui tem um blip. Vai ficar laranja aí, de repente. Parece uma bolinha laranja? Não. Então volta aqui. É no meio do elevador aqui. Vem cá. No meio desses dois elevadores que tem ali, ó. No meio dos dois elevadores? Aonde? Isso. Nesse elevador que tem, ó. Nesse elevador... Apareceu uma bolinha laranja agora? Ah, apareceu, apareceu. Beleza. Metaliza aí, é? Aí, aperta. Metalizei, é. É o que eu reparo o carro. Aqui. Isso aqui só tá acontecendo porque eu já sou mecânico, não é isso? Isso, porque você é mecânico. Eu acabei de botar você no grupo de mecânico. Aí você já consegue reparar o carro e mexer nisso daí. Exatamente. Estão traduzindo, rapaziada. Eu vou sair mexendo no carro de vocês, entendeu? Essa é uma coisa maravilhosa. É, velho. Vamos ver aqui, ó. O que que tem? Padrão, não tem aerofólio. Beleza. Mano, esse carro aqui não deve ter muita coisa, né? Não, não tem muita coisa, não. Então eu vou botar... Quanto que é o motor? 40 mil? Mas, na verdade, a tabela de valores pra vocês vai ser repassada. Tá uma tabela feita pra vocês, mecânico. Ah, tá. Esse aqui é só pra mim, por enquanto, aqui. Sim, só pra você, aham. Certinho. Mano, acho que você não tem dinheiro, não. Eu acho que eu tô pobre, ó. Eita, você não possui dinheiro, dinário o suficiente. Pera aí, dá pra pelo menos trocar de cor? Que eu quero botar pelo menos a cor do meu carro aqui. Dá, dá, dá. Deixa eu ter grana pra isso. Aí, deixa eu botar meu carangão. Eita, eu botei foi as rodas, nego. Mas minhas rodas é meia cinza, né? É meia cinza aqui, assim, ó. Minhas rodas é tipo assim, ó. Ó, tipo assim. Aí, beleza. Não vai, trouxa. Aí, beleza. Deixa eu botar aqui a pintura primária. Que agora eu vou botar... A roda do Marco é meio redonda, pô. Aí, é tipo a minha, assim, ó. O que é isso, hein? É, a minha é tipo assim. Só que o negócio é que eu não tô conseguindo pagar. Só não tô conseguindo pagar. Bota meu bagulete preto aí, véi. Bota, bota. Bota meu carro todo preto aí. Pra galera ver. Bota ele level 4 aí. Essa é bem, med quem? Essa aí é minha. Essa daí já tá no documento? Já tá no documento? Claro. Já tá no documento? Então, beleza. Agora é minha, valeu. Ó. Eita, mano. Eu bati ela aqui. Tem nada a ver não, né? Tem nada a ver não dá pra ir pra nada. Nossa senhora. Tá suave, viu? Tá suave, mas esquenta a cabeça. Ó, dá uma rebaixada nesse carro pra mim também, por favor, nego. Se for possível. Rebaixado? Ele quer que rebaixe? É, já joga esse trem no chão aí e já aumenta as rodas aí. Mano, só deu... Aqui, eu dei uma batidinha pouquinho aqui, assim, ó. Mas você leva no lanterneiro bom e tal de careca, ele resolve você, mano. Poucas ideias, tá? Essa aí, capogodinha. Eita. Que isso? Ele faz uma janta, pô, e embota bastante massa. Ô, ô, Zé, ô, Zé, ô, Zé, capogodinha, você não ousa fazer isso na frente na hora que eu tiver no RP, que não como machucar o cem. Ó. Ô, louco, que isso. Ó, o Michael, agora ficou da hora, viu? Tem, tem uma... Ô, Michael, deixa eu mostrar uma coisinha aqui. Nossa City vai possuir sabe o quê? O quê? Rodinhas modificadas, meu lindo. Ah, é, então mete um modification, é mais bonitinho que você achar aí pra mim. Mais bonitinha? Mais bonitinha. Bota um Zizu Filme aí também que eu quero fechar esse Trino Black. Um AP... 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 Já tá baixa, já abaixei no máximo. Sério? Ela já... Ela tá parecendo um trator ainda. Tá o básico que dá pra abaixar. É, não... Infelizmente o... Gustavo, nós vamos ter que arrumar um jeito de mexer nisso aí, Gustavo. Olha, tá muito alto pro meu gosto. Eu queria tipo aquilo ali, ó. Tipo aquilo lá, ó. Olha lá, ó. Tipo aquilo lá, ó. Zé, puxa o golzinho aí, Zé. Puxa o golzinho aí pra ele ter uma ideia. Puxa o golzinho. Gente, não é puxar aí o golzinho, não. Eu quero ver a BM transformar disso aí. Ó, é. Tipo isso aí. Deixa eu ver. Esse golzinho aqui é seu, é? É, claro. Tem certeza? Eu acho que é meu, hein? Olha. Eu acho que é seu agora. Eu acho que é meu. Eu tenho quase certeza. Nossa senhora. Ó o mod do Chapak. Ai, doido. Onde os gramas, velho? O louco. Olha, pesado o golzinho, mano. Jogadão no chão. Jogadão no chão. Tem nem banco, ó. Tirado pra livre de peso. É de arrancada. É de arrancada esse aí. É de arrancada. É de arrancada. Então vai, mano. Tira o pé da minha BMA e bora, que eu tô querendo dar um rolê, ui. Mostrar pra galera a city, caralho. Vou botar turbinando ela, botando turbo e tudo mais. Ah, entendi. Ô, velho. Olha que coisa linda, mano. Que coisa maravilhosa. Eu sei que eu não sou bonito. Tá feito. Nossa senhora. Tá feito. Mano, olha isso, rapaziada. Mano, eu vou mostrar pra vocês a cada dia, até sexta-feira, um tiquinho de cada, tá ligado? Mas olha pra você ver. Olha pra você ver como é que a bicha ficou bonita. Ficou minha BM, nego. A minha tem máscara negra atrás, né? A minha tem máscara negra atrás. Mas tá zoando, tá suave, tá suave. Mano, vamos lá então. Vamos dar um rolê. Quem mais? Vamos mostrar as delegacias pra rapaziada. Vamos mostrar a... Vamos, vamos, vamos. Vamos aqui, ó. Aqui... Vamos mostrar a PRF, mostrar a polícia do Rio de Janeiro, tá ligado? Sim. O HUDzinho ficou bem da hora, né, mano? Bateu, bateu, bateu. Aqui não, aqui é piloto. Vira a direita aí, vira a direita aí. O da PRF tá aqui na direita. Isso. Não, não, não. Ah, não é pra cá não, é na outra rua. É na outra rua. Ah, o PRF sim, PRF é aqui. Ô, meu Deus do céu. Quantos anos de firma, nego. Ó, bateu, vai ter que pagar, hein? Volta aqui, volta aqui. Eita, preula. Meu Deus do céu. Socorro. Meu Deus do céu. Eu pulei, mano, eu pulei. Suicida, vamos. Atrás daquela baby, atrás daquela baby. Eu suicida, mano. Eu tenho que aprender os botão. Tem que aprender os botão todos. Bate não, bate não, bate não. Pelo amor de seu Jesus. É porque eu apertei o botão de ajetar nela sem querer, tá ligado? É, confiei. Aperta o botãozinho do... Onde que muda mesmo, mano, de... 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 Farol é H. Farol é H e G é o cinto. Não, é o que eu tô falando. Eita, eu liguei... Câmera. Câmera. Que eu esqueci. V. V, 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 V. Manta lita V. Ou alto F4. Ah, mano. O meu painel já não tá mais laranja, se você tá ligado, né? Meu painel tá todo branquinho, mas... É... É... Mas é só eu que fiz isso, né? Eu acho que a única BM que tem no mundo de painel branco é a minha. Verdade. Eu gasto... Nossa senhora, filho. O Kingson gastou um tempo, mano. O Fabinho da Kingson. Vamos embora. Ele gastou um tempo, mano. Nós vamos botar a desenho dele aqui também. Mais gastou mais no RL do que na BM. Aqui, a PRF aqui, rapaziada. Olha como é que é a PRF aí. Polícia Rodoviária Federal, mano. Quem que vai? Quem que vai? Vai ter que fazer teste, né, mano? Vai ter que fazer teste pra entrar. Vai ter que fazer teste e tudo mais. Olha que doideira, mano. Vocês vão ter um lugarzinho da hora pra vocês, mano. Sério. O cara passar chutada aqui tá na bosta, tá ligado? É. A viatura já sai daqui como camarão. Tá ligado? Igual é. Vamos voltar, velho. Vamos mostrar a linha do Bop ali agora. Bora. Vamos voltar, meu cedo do Bop. Deixa eu voltar aqui. Eu esqueci onde é que puxa o Cabral, velho. Espaço. O bom é que essa daqui é tração traseira também, nego. Aí, vai. Aí. Igual a minha. Aqui, aqui todos os carros. Só que essa aqui tá andando mais do que a minha. Deixa eu ver aqui. É porque essa daqui você turnou. Tá turnado, tá turnado, tá turnado. Deixa eu ver. Rapaz, 210 de terceiro, ó. Fácil. Que isso, ó, 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 ó. Pega não, filho. Loco. Pega não, filho. Pega não, essa BMW aí. Não pega essa BMW aqui, não. Que isso? Que isso? Tá não, não tô vendo você passar, ó. Tô vendo você passar, não, nego. Que isso, hein? Tô vendo você passar, não. Você me desculpa, mas é 277 de pura emoção aqui, tá? Que isso? Que isso? É, aí, ó. Mandei dedo ainda pra você. Que isso? Ih, rapaz, não aguenta, não aguenta. Não aguenta, lá, 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 lá. É BM do tio Soft, rapaz. Tem que tá pro nada. Você tá doido? Ah, você tá doido. Tem que tá no jeito. Vamos lá, quem que é a pro... Cadê? Cadê o freio? Cadê o freio? Cadê o freio? Cadê o freio? Não, ainda bem que você bateu nele pra lá. Achei que você ia bater em mim. Não, não. É, ó. Eu não bateu ninguém, né? Mano, nossa, bateu aí, hein? Vai pagar depois, vai pagar, hein? Vai dar fuga. Vai dar fuga. Vou dar um barra mateia aqui, você vai ver. Vai empinando. Mano, aqui, ó. Mas, assim, é mais ou menos isso que eu tenho pra mostrar pra vocês por hoje, tá? Tem muita coisa legal que vocês vão ver aqui ainda. Eu tenho que pegar amanhã ainda de um monte de comandinhos e tal. Vocês viram que eu não consegui descer a mão ainda. Eu que tenho que pegar. O servidor já tá todo configurado, tá? Só relembrando vocês. Mas amanhã eu posso trazer mais novidades pra vocês. Então, já segue lá. Já espero o discórdio do itelist aqui, mano, pra vocês se cadastrarem. E o rolê vai ser muito insano. Aqui, o servidor Midnight Cabuloso. A gente vai fazer várias paradas legais. E eu acho que vocês vão gostar pra caramba. Esse vai estrear sexta-feira, beleza? Sexta-feira, se eu não me engano, seis da tarde. A gente vai estrear aí o novo servidor. O novo servidor com vários empregos. Mano, tem emprego até de entregador de sanduíche, não é isso? Não, são mais de dez empregos. Tem iFood, tacos, leiteiro, lenhador, entregador de medicina. Um monte de coisa. Lixeiro. Lixeira, caralho. Agora, Michael, eu faço trabalho aqui, ó. É, ué, cadê? Não, esse trabalho é o Samuel que vai ver, né? O Samuel. Não, 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 não. Vai, né, o Márcio. Esse trabalho é do Samuel. Mano, então é isso. Eu vou ficando nessa. Espero muito que vocês gostem. Uma paradinha que a gente tá fazendo aí. Ó, eu pra falar uma coisa pra vocês, eu descobri o do servidor, semana passada, que o servidor tava sendo feito. E o Rexona me chamou pra ser sócio e eu achei interessante. E, mano, eu tô muito feliz com isso aqui, muito feliz. É um servidor muito bacana, muito completo. E eu acho que vai rolar demais. Eu tô com cara de mulher, é impressão minha. Você é mulher, mas... Mas é isso, manos. Então, conto com vocês. Amanhã mais novidade pra vocês. Valeu!